Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né gente, depois de muito tempo apareceu uma criptomoeda meme aí que disparou, isso mesmo, só hoje aí quase 100%, isso mesmo, em aula né, eu falei pra vocês né, o mercado das criptomoedas é assim, eles desaparecem, depois eles aparecem, de fato não sabemos ali qual é o calendário de disparos que o mundo das criptomoedas né, costuma seguir, mas na verdade é que você tem que ficar de olho, isso mesmo, e essa criptomoeda meme aí disparou bastante, já tem uma capitalização de mercado aí que mostra a força que essa criptomoeda tem, e os seus desenvolvedores trouxeram uma ideia muito legal, isso mesmo gente, porque olha só, os detentores de IAO podem aí na verdade participar né, digamos desse projeto ali né, tendo ele louco, os rendimentos né, e tudo aquilo que eles fazem no comércio deles, porque eles criaram ali um comércio né, vou traduzir a página aqui de IAO, pra que você veja aí né gente, como essa criptomoeda tem uma ideia muito legal, olha só, conheça IAO, o membro mais sonolento do grupo, ele estava tão profundamente adormecido, que perdeu o convite para se juntar ao Boys Club, isso mesmo, um arrependimento que ele carrega desde então, determinado a superar, IAO agora está lançando seu próprio empreendimento com o primeiro token name do mundo que permite que os detentores obtenham lucros de negócios e serviços desenvolvidos ali sob, olha só gente, a marca IAO, nossa missão é fazer ali do IAO o nome familiar, promovendo uma comunidade que amplifique a influência da nossa marca, é o mundo do IAO, isso mesmo, você está apenas vivendo nele, olha só gente, o que acontece, IAO estava dormindo, IAO estava aí adormecido né, enquanto as oportunidades passavam, e o que que aconteceu? Ele perdeu a oportunidade aí de fazer parte do Boys Club, e baseado nisso ali né, IAO falou que isso não iria ficar pra trás, então IAO resolveu criar ali a sua própria marca, porque esse é um dos seus maiores arrependimentos, olha só gente, IAO sempre foi diferente, enquanto o mundo ao seu redor fervilhava de energia e movimento constante, IAO se movia em seu próprio ritmo, vagando pela vida em um estado sereno, quase onírico, seus amigos costumavam brincar com ele, conseguia dormir ali em qualquer situação, e eles não estavam muito longe disso, o comportamento sonolento de IAO era tanto seu charme quanto sua maldição, apesar de sua natureza relaxada, ele tinha um ar de mistério que intrigava aqueles ao seu redor, é gente, IAO veio para o mercado que tomou as travas, tem uma diferença muito grande, olha só, supply de 8 bilhões, isso mesmo, supply de 8 bilhões gente, 0% de imposto e 80% da liquidez bloqueada aí, por 365 dias, olha só, com 75 mil dólares ali em Ethereum, correspondente ao fundo de desenvolvimento, com bloqueio de tempo de 10%, 90 dias, fundo de marketing com 5% bloqueado ali por 60 dias, fundo para a corretora de criptomoedas centralizadas, 5%, nosso plano é construir um sistema que retorne lucros aos detentores, não há impostos e os fundos bloqueados por tempo são liberados em uma programação diária, quaisquer fundos que não forem usados irão para liquidez, queimados ou adicionados ao pool de stake, olha só, realmente uma ideia muito boa, esses aqui são os produtos de IAO, IAO estava cansado, né gente, de estar sonolento, e olha só gente, ouviram falar em creatina, pois é né gente, IAO traz ali a sua própria creatina, né, o cara traz ali produtos avançados, que vão ajudar você a ganhar ali mais energia, não é brincadeira não, tem também ali a gomas, gomas de dormir, isso mesmo, você está aí com insônia, IAO sabe gente, como fazer uma pessoa dormir, isso mesmo, gomas para dormir, isso mesmo, sono é uma parte essencial da vida, vários estudos mostram que uma boa noite de sono é crucial para o corpo e a mente, então você tem as gomas para dormir do IAO, você tem a creatina monohidratada, e olha só gente, você também tem as tiras para ressaca, saiu aí para a noite gente, foi curtir, foi para os eventos e ficou aí mal no outro dia, então você tem as tiras para ressaca ali do IAO, e olha só gente, IAO tem uma grande chance de crescimento, vocês viram aí, Pepe, Brett, Andy, né, então são diversos meme coins que cresceram muito ao longo do tempo, então o IAO traz para você ali, né, na verdade, uma grande possibilidade, isso mesmo, pode ficar de fora, porque além de ser um meme coin, né gente, ela traz ali a possibilidade de você poder participar, né, desse negócio magnífico aí, que é o negócio do IAO, IAO estava dormindo, mas acordou, e olha só gente, você também tem ali, né, o stake, isso mesmo gente, olha só, você tem ali, né, a possibilidade de receber ali de volta, né, gente, uma porcentagem do que você investiu, e isso não é brincadeira, olha só, você vê ali NFTs, os caras também trazem para você NFTs, você tem ali, né, bloqueios a partir de 400 dólares, você tem ali 1.000 dólares de bloqueio, 3.000 dólares de bloqueio, e não, é brincadeira, né, agora, olha só gente, o melhor, porque IAO já está listado, né, IAO foi listado dentro da MACC, isso mesmo, né gente, dentro de uma das maiores corretoras de criptomoedas, criptomoeda meme, IAO já está lá, já está também aqui dentro da CoinMarketCap, olha só, nesse momento, 82.78%, cotação de 0.20, 2052, é gente, não é brincadeira não, hein, IAO está mostrando que pode crescer bastante, né, as coisas podem acontecer quando você menos esperar, né gente, olha só, você vê ali, né, que os caras estão ali cada vez mais fortes, fazendo um hype muito grande em cima de IAO, então, com isso tudo ali, né, você observa ali, né, o crescimento de IAO, né, você vê aí que IAO tem a liquidez de 1.880.000 dólares, MarketCap nesse momento, 17.140.000 dólares, ela tem aí 6.780 holders, né, e tem um volume de 786.000 dólares nas últimas 24 horas, não é brincadeira não, olha só gente, quanto que essa baleia acabou de comprar, ela acabou de comprar 20.000 dólares, isso mesmo, 20.000 dólares de IAO, não é brincadeira, né, já pensou, o cara chega aqui e compra ali 20.000 dólares de uma criptomoeda, pois é, né gente, é IAO, bora ver o que que vai dar, porque IAO teve uma ideia genial, não é brincadeira, IAO cansou de dormir, IAO acordou e o mundo das criptomoedas agora vai tremer, ó, vou deixar aí pra você, na descrição desse vídeo, todos os links oficiais pra que você possa acompanhar IAO, e aí, o que que você achou? Coloca aí nos comentários qual é o seu ponto de vista, bora pra cima, bora ver o que que vai dar, deixo pra você um forte abraço e até o próximo vídeo.